A palavra é alopecia. Você já ouviu falar dessa palavra até o Oscar de 2022? É o assunto mais comentado aí desse momento. E aí eu vou explicar também um ponto de vista meu sobre a questão da cerimônia. O Will Smith realmente deu tapa ou não? Quem estava mais errado ou não? Não vou entrar tanto nessa grande polêmica. Mas e o que a Pfizer tem a ver com a alopecia, o Oscar e a Jada? Olá, meu nome é Paulo Taizou, sou médico dermatologista aqui na cidade de Suzukawa. E eu vou começar o vídeo mostrando um pouco da uma parte da cerimônia com a velocidade um pouco mais lenta para que a gente possa verificar alguns detalhes a mais e aí você tem sua própria conclusão. Aqui já é a parte aí que o Chris Rock já começa a fazer algumas piadinhas rotineiras e aí não se esqueçam, tudo está dentro do roteiro, né? Aí o Chris Rock faz a piada aí comentando da G.I. Jane 2, que ela poderia atuar, que é o J.I. Jane 2, o primeiro, foi a Demi Moore que raspou o cabelo para poder entrar na condição do exército lá, né? Aqui aí dá para ver, vou soltar mais um pouquinho, aí dá para ver a diferença das reações, né? O Will Smith até então estava rindo das piadas e a J.I. Jane 2, a Smith estava com controvérsia, né? Não concorda, é claro. Está fazendo piada especificamente sobre ela e sobre a condição do cabelo raspado, né? Mas até passa mais alguns momentos e ele continua dando risada, né? E aí, aí depois vai ficar uma... Ela ainda fica encanando ele, o Chris Rock, e o Will Smith está super de boa aí, né? Fez a piadinha... Aí, nesse momento, o Will Smith deve estar se levantando sobre o palco, né? E aqui, se realmente foi encenado ou não... Mas aí, o Will Smith naquele estilo bad boy, né? Dando aquela risadinha, o andar de bad boy também. E aí, a afeição dele até então é sempre de deboche, né? Até então, até essa cena, o pessoal parece que era uma brincadeira, uma encenação, né? Só que o comportamento dele, ele muda, né? Ele parece que tem óleo, lágrimas nos olhos, né? E aí, xinga ele falando que... E aí, xinga que ele deveria não mencionar o nome da esposa dele, né? Da boca suja dele, né? Usou um palavrão ali pra falar, né? Mas o comportamento ficou bem diferente, né? A grande polêmica aí que o pessoal mais comentava, quem tava mais errado, o Chris Rock ou o Will Smith? É claro que... É... Toda piada tem uma condição, sempre... É... O contraponto de como o outro pessoal é e aí sempre fazer uma... Um paralelo com outra coisa, né? É claro que todas as piadas... Com certeza aí tá dentro do roteiro, isso aí com certeza a academia sabia que iria ter essa piada ou não, se o Will Smith sabia dessa piada ou não, cabe cada um julgar, que aparentemente não é o que transparece, né? Que aí parece que na verdade ele ficou mais ofendido com a reação da esposa do que com a piada dele, porque até então parecia que ele tinha achado engraçado, né? Na verdade, né? Eu não vou entrar tanto nessa polêmica aí do... Se quem tava mais... É... Errado ou não. É... Eu vou começar aqui comentando o que que é a alopécia e a coisa que a... Que as pessoas mais temem, né? Na verdade, a mídia replica muito assim, quando tem uma coisa, ela começa a replicar várias coisas e todo mundo só vai repetindo, mas aí muitas vezes não procura saber tão a fundo o que seria isso ou não. A alopécia, na verdade, você não precisa se preocupar, todo mundo tem alopécia. O que significa alopécia? Alopécia significa uma perda de cabelo. É normal que a gente possa perder uma quantidade de cabelo de 100, 150 fios por dia, isso é perfeitamente normal, pode ter épocas no ano que a gente possa perder mais cabelos ou não, quando a gente fica doente, quando a gente faz uma cirurgia e tem uma outra condição que a gente tenha perda de cabelo. Mas, com certeza, quando a gente sempre menciona alopécia, é o mais correto mencionar a alopécia e o subtipo, né? Na verdade, a condição mais disparada, mais comum, com certeza, a alopécia androgenética, que nada mais é que a calvície. A calvície, o que significa? Na verdade, a pessoa tem higiene que faz com que haja um afinamento do cabelo, seja homem ou mulher, e aí tem uma condição que ocorre mais perda, principalmente aqui. Não é falta de vitamina, mas normalmente a pessoa pode ter mais receptor de um pré-hormônico chamado DAT, que é responsável pelo afinamento do cabelo. E a segunda alopécia mais comum, que é a alopécia areata, que é a condição que a Jada Smith parece que é o que ela relata o que ela tem. E eu não vou entrar em outros tipos de alopécia, porque na verdade são alopécias mais incomuns, porém elas são mais graves, porque elas são cicatriciais e você pode ter uma perda maior ao longo do tempo. Em relação, vou botar uma foto aqui, essa foto é uma foto da própria evento que teve do Oscar de 2022. Aqui é uma foto boa, claro que não dá para ver totalmente a cabeça, mas é uma foto muito boa, por quê? Ele tem uma condição que tem uma luz forte, uma luz natural, e incide sobre o couro cabeludo. Até então, aqui ela tem uma quantidade de folículos aparentemente boa, não parece que tem grandes camuflagens. Como é foto, a gente tem certeza absoluta se realmente tem o tridimensional ou não, mas aparentemente parece ser verdadeiro, não parece ser tanta micropigmentação ou maquiagem. Isso aqui é uma foto mais antiga dela, né? Aqui dá para dizer que, por exemplo, nessa parte das entradas, tem um cabelo um pouco mais fino aqui, dá a condição, na verdade, da alopecia androgenética, na verdade. E aqui entrando no Instagram dela, onde acho que foi esse vídeo aí que ela mostrou, com mais detalhe, o tipo de falha que ela tem, né? É um formato um pouco mais curioso, né? Porque na verdade ela parece que é como se fosse uma faixa, né? Como se fosse uma tiara. lembra até um pouco aquelas cirurgias quando a pessoa tem um acidente ou quando, na verdade, faz uma cirurgia do cérebro também. Tem gente que tem uma condição um pouco semelhante, mas claro que não tem um afundamento, uma parte do crânio. E ali, porque na verdade esse tipo de formato não é o mais típico. Eu não estou falando que ela não tem a alopecia aleata, ela não tem condições de afirmar com absoluta certeza ou não. Eu tenho acesso a algumas fotos no vídeo, eu não tenho... tem como, com certeza, bater com 100% de certeza, mas eu posso te indicar que vários pontos são bem importantes. Em relação à sobrancelha, parece que ela tem uma sobrancelha real, parece que é pelo de verdade, principalmente quando a gente vê algumas fotos, né? É possível que possa ter uma pequena micro pigmentação aqui de fundo, mas ela tem pelo de verdade, né? Uma outra imagem aqui que a gente vê é do mesmo mês, né? Também uma condição que tem bastante luz, né? Em cima, luz de estúdio. Parece que realmente é... tem uma quantidade boa de cabelo. O vídeo não é tão nítido, mas parece que tem uma quantidade bem boa de cabelo. A alopecia aleata é uma condição assim, que é uma doença autoimune. Felizmente, a maioria tem condições parecidas com essa daqui, né? Que é normalmente uma lesão, ou às vezes uma, às vezes duas, eventualmente três, ou às vezes pode ter algumas pessoas que acabam tendo uma quantidade maior e vai mesclando ao longo do tempo. Mas a boa notícia é que conforme tem um tratamento, você tem uma... você tem uma solução até em questão de curto, médio prazo, em questão de semanas ou até meses, dependendo do tipo de tratamento que for feito, você pode ter uma condição que pode voltar a repilar, sim. É uma doença autoimune. A gente não sabe uma causa específica. Dá pra dizer que mais ou menos 50% das pessoas têm um gatilho do estresse, acontece um evento traumático, e aí acontece o fato da perda do cabelo, ou seja, há uma inflamação presente e ele cai de uma vez. Uma condição que a gente teme aí é 1% sobre os casos de alopecia areata, né? Ou seja, seria 1% sobre 1% das pessoas que eventualmente possam ter. A alopecia areata universal é a mais grave, né? Que a pessoa pode perder a sobrancelha absolutamente, e aí perder praticamente tudo. E por que que é uma condição mais grave? Porque a inflamação ela costuma ser também mais grave, e os medicamentos até então presentes basicamente são corticoides, e seja tópico, injetável, mas no oral ele dá uma condição que a imunossupressão, a sua imunidade diminui, e em tempos aí de 2022, qualquer condição que diminui a imunidade a gente com certeza não quer. A Pfizer tem a ver com o Oscar, na verdade, aqui eu peguei uma fonte aí de correção dos patrocinadores reais do Oscar 2022, aí dá pra ver a Crypto.com, a Pfizer, a Rolex, que sempre fez patrocínio, a Verizon, que é a operadora, a Pfizer, que pelo menos até o meu conhecimento, eu acho que ela não tinha patrocinado outros Oscars até então, e aí quando você digita a Pfizer e a alopecia, aí tem um fato curioso, na verdade, aí o que aparece? Existem, na verdade, trials, que na verdade quando um medicamento novo vai ser lançado, ele não chega logo de cara e bota na prateleira, eles foram passados por pequenos estudos, aí com o controle, controle, aí um vai tomar farinha e o outro vai tomar o medicamento real, e aí faz uma comparação quais que tem real resultado ou não, e é claro, observar a segurança, efeitos colateriais possíveis, aqui a primeira postagem sobre esse estudo, foi de 2018, e o último update que fizeram sobre o estudo, as informações de fevereiro de 2022, e aí curiosamente o Oscar aí, no mês seguinte, em março, na verdade, tem esse nome, o nome comercial alegro, que é esse medicamento que é o Ritocitinib, que na verdade é uma nova categoria de medicamento, que são inibidores Jack, não vou entrar em detalhes, mas na verdade para você entender assim, como ocorre um processo de inflamação, seja também na alopecia aleata, mas também pode ser uma droga muito promissora, também para a alopecia aleata, mas também outras doenças autônomas, como por exemplo, artrite reumatoide. Você tem uma inflamação presente, a via das citocinas, que são substâncias que a própria célula fabrica, elas aumentam esse nível de Jack, aí na verdade o que a gente vai fazer vai inibir essa via, aqui ele comenta sobre como é que foi o estudo, já está na fase 2B, está um pouquinho mais avançado, eventualmente há especulações que se tiver uma certa segurança, ele possa ser lançado em poucos anos, na verdade. Foi estudo com 719 pessoas com pelo menos de 50% de perda ou mais do que a linha basal da pessoa. Comparando com o placebo, que seria farinha, ele teve uma repilação de pelo menos 80%, é um excelente valor, dos casos que tiveram, tomaram um medicamento real e não a farinha. E aí foram observados por 36 semanas consecutivas. E aí, por isso que eventualmente vocês podem ver que a Pfizer, às vezes, o pessoal às vezes comentar, a Pfizer pode lucrar 1 bilhão de dólares com o novo medicamento. Não é exatamente assim, na verdade o mercado tem um valor nesse ramo de até 1 bilhão de dólares, necessariamente é um lucro também, mas é muito dinheiro envolvido. Para a gente conseguir ter alternativas além do corticoide, aqui também comenta sobre, depois eu vou deixar o link dessa página, e comentar sobre outras farmacêuticas tendo outros medicamentos juntos também para alopecia areata. Mas aí porque se tem resultados bons, por que não lança tão logo no mercado, por exemplo? Aí tem os grandes poréns, os efeitos colaterais. Porque tudo que você condiciona para diminuir a inflamação, alguns medicamentos mais ou menos, eles podem diminuir a sua imunidade. E aqui também teve um relato nesse estudo que teve dois casos de neoplasia, e um caso de ebolia. Aí se tem relação ou não, aí o pessoal vai tentar investigar se tem uma correlação direta ou não e a segurança vai sendo colocando para frente. Se você, por exemplo, você já conhece alguém que já teve alopecia areata, tem vídeo aqui no canal falando sobre só tratamentos alopecia areata e tem um vídeo também que eu falo sobre o minoxidil. Uma das falhas mais comuns, inclusive, quando você vai procurar um médico, quando você tem uma alopecia areata aí o pessoal gosta de comentar muito assim, ah, você está estressado, você tem que diminuir o estresse para melhorar sua alopecia areata, mas não é exatamente assim, porque metade das pessoas tem relação e metade não tem. E é claro, se você tem uma inflamação presente, você tem que tratar ela de maneira adequada. E um dos erros mais comuns que se faz é usar o minoxidil e algum polivitamínico para que haja a condição da melhora da sua alopecia areata. Qual que é o problema? Na verdade, o minoxidil é um vasodilatador que é usado para calvície antogenética, cabelo fino, cabelo ralo, é outra coisa que na verdade é uma condição genética que faz ter um pouco dessa atrofia. Agora, a alopecia areata é diferente, aí tem aquele mecanismo autoimune e a pessoa não precisa ficar quando a pessoa tem um diagnóstico precisa ter um baque e achar que está condenada a ter a alopecia para sempre, que na verdade a areata tem aquela condição que se pode ter eventualmente a cura numa maioria dos casos, porque o que a mídia acaba replicando muito é você tem alopecia, alopecia é uma doença areata, tem gente que nem coloca areata, às vezes colocar alopecia não tem cura e aí a pessoa quer meio que apavorar um pouco assim pelos comentários para melhorar a peça areata é diminuir essa inflamação e aí muitos casos só corticoide tópico ou até os injetáveis a gente observa uma alta eficácia em algum baixo índice de efeitos colateriais com infiltrações locais é claro que de maneira responsável porque se você pega o corticoide e injeta puramente no local basicamente aí você pode ter efeito de atrofia por isso que assim você sempre procura um seu médico dermatologista tem coisas na vida que é melhor você não fazer nada do que fazer por conta própria que são coisas assim muito específicas entendeu aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo de ter trazido aí essas informações e não só o que a mídia divulga porque quando você começa a olhar muito a mídia elas são muito parecidas mas tem certos fatos que não foram tão explicitados igual eu mencionei aqui agora a questão se foi encenação ou não na minha opinião pra mim foi principalmente essa cena aí representa aí um pouco disso o Will Smith aí de repente ele dava risada e de repente fechou o cara e o Chris Rock com certeza ele faz as piadas isso está tudo no roteiro da academia isso com certeza foi aprovado não é coisa que ele inventa na hora pra fazer as piadinhas pode ter uma coisa ou outra que ele pode dar uma improvisada mas a academia sabe disso na verdade a academia reprovou a atitude do tapa agora assim a questão o grande problema é que na verdade o tapa não pareceu real na verdade no meu ponto de vista assim fica meio que um pouco de nariz de palhaço na verdade porque a Pfizer pra mim foi a maior beneficiária porque agora eu nunca vi na minha vida falar tanto sobre a lupesta até então eu nunca vi tanto a mídia comentar tanto a respeito disso e curiosamente ela vai lançar aí um medicamento muito provavelmente aí nos próximos anos aí é um mercado não milionário é multibilionário né e isso com os fatos que ocorreu ficou mais barato do que pagar a cota do patrocínio né de qualquer forma qualquer problema condição seja do cabelo seja de pele seja da sua condição física não deixe de procurar ser um médico dermatologista cirurgião plástico que te incomodar porque o melhor investimento que você possa fazer é em você mesmo e o corpo é apenas um só você não vai em um carro que quebrou alguma coisa aí você tem o dinheiro lá e vai lá e troca o corpo você tem você tem que cuidar muito bem dele o cabelo conforme algumas condições conforme ele vai afinando ele vai morrendo e aí não não há dinheiro que traga de volta né tanto que eu já mencionei outras vezes o Jeff Bezos que é um dos maiores bilionários aí em dólar no mundo porque na verdade em real acho que ele praticamente é trilonário ele é careca por uma condição da androgenética né se você buscar aí por esse nome o fundador da Amazon você consegue ver que mesmo assim ele é calvo né e assim particularmente eu atendo isso rotinariamente no meu dia a dia eu nunca conheci alguém que escolheu ser calvo é normal que muitas pessoas assim que não liga que acostuma mas eu nunca vi alguém que que optou por essa condição porque é uma condição que muitas vezes te envelhece ou às vezes dependendo do tipo de alopecia deixa desenhos diferentes que chamam a atenção e é muito bom aí a gente trabalhar com isso porque pode ser transformador para muitos casos às vezes muda a fisionomia traz a autoestima de volta e espero que você consiga sempre o seu objetivo um grande abraço até a próxima Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma